Olá, senhoras e senhores, Patrick Lopes aqui. Venho através desse vídeo lhe mostrar um excelente imóvel em uma das localizações mais procuradas do litoral gaúcho, que é Capão da Canoa, e uma das localizações mais procuradas de Capão da Canoa, que é a Avenida Araribóia. Essa avenida é bastante conhecida porque é o fim dela ali, entre ela e o mar, temos a Praça Luiz Bassani, uma praça que é muito bem inquista por todo mundo aqui em Capão da Canoa, muito bem frequentada por famílias, então realmente é uma avenida, uma localização ali que o pessoal procura bastante. Essa mesma avenida fica junto ao centro, e também junto a Paraguaçu ali temos o Supermercado Nacional. Alguns até falam assim, a Avenida do Nacional. Enfim, temos aqui um imóvel de dois dormitórios, bem iluminado, bem claro. É um imóvel de fundo, tá pessoal? Não é um imóvel de frente. Mas ele é bem iluminado, bem claro, certo? Aqui temos a lavanderia, cozinha, sala de estar, jantar, vimos ali uma sacadinha com churrasqueira, dois dormitórios sem suíte, entre os dormitórios temos um banheiro social. Um dos grandes pontos desse imóvel é o valor e a condição de pagamento. A gente consegue um valor de R$ 390 mil, mas com uma condição de pagamento de até 60 vezes direto com o consultor. E isso dá receber seu imóvel e seu automóvel como parte de pagamento. Então, se procura um imóvel com um preço não muito elevado e com uma flexibilidade de pagamento, entre em contato que a gente faz negócio. A gente vai ficando por aqui, fiquem com Deus. Se possível, deixe seu like, se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Até mais!